E tal? Ali tudo é tudo ali? E aonde é que tal? Nicolas e Ivanilto E o segurança Ivanilto é o segurança Eu vou juntar com a força do segurança Gente, deixa eu falar pra vocês A gente vai tirar foto ali A gente vai tudo esperar a fila Daqui pra minha noite de madrugada A gente consegue chegar lá dentro da fila Então eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que tá aqui a fila E aqui gente, tá a fila Aí ó, o pessoal Eu tô te esperando Pra entrar lá pra dentro Pra tirar foto Como é que vai ser esse aqui? Eu não sei O povo tá aqui na fila Então, vamos ver o que vai dar Mas gente, como tá bonito É só que tá empolgado Deixa eu mostrar aqui o pureto Pra vocês Fica lindo Vou tirar de vocês lá pra cá Vai! O que foi que tá do pé? Eu tô brincando na cama aqui Pra entrar na Bahia Então, resolvemos vir aqui hoje Então, segue com a gente Então, vamos que vamos Compartilhando aqui com vocês, tá? E vamos aí E aí, gente Compartilhando com vocês A nossa rotina O nosso domingão E olha onde a gente tá vindo parar É o domingo do inferenciado hoje Hoje a gente se revoltou Se revoltou Aí chamou aí a equipe Toda pra vir aqui ó A gente não quis escutuar hoje não Aí, hoje a equipe veio parar aqui agora Na rua Na rua Então, segue com a gente aí, tá? E vamos que vamos Eu pensei que era, cadê o menino? Cadê esse povo, gente? O que? Esse povo tá onde? Essa loja Hoje Hoje Então, é isso aí, gente A gente tá por aqui A gente vai parar aqui agora No shopping Oi Tamo esperando ali Lampião Tamo esperando o bode Tamo esperando agora Quem é mais que vem? E é isso aí, gente Sai com a gente Tá Maria Bonita E as duas Leobinas As meninas Tá aí passeando Tá vendo? Me cola com sua bolsinha de lado Mostrando pra vocês, gente Como é que tá aqui hoje o movimento Porque na semana agora Que vai entrar Vai estar muito movimentado, né? Então a gente tem que aproveitar hoje E a gente tá por aqui Vou andar com ele Ó, fila Então, gente Então, segue lá Não se esqueça Se inscreva Curte, comente Então, bom ter você aqui comigo Então, não perde os próximos vídeos não, tá? E vamos ver o que vai entrar E vamos ver no que vai dar sorte dessa noite, tá? Veja no coração Hum? A moto nova é bonita Deixa eu mostrar pra vocês, gente Aqui na Feira de Santana Bahia Como é que tá A decoração agora Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu mostrar pra vocês aqui Tchau 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 Só isso Tchau 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 A jaca é igual Tchau 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 E viemos parar aqui agora Na paredinha post do Aborreguê Vora não tem, não Hoje não tem, não E estamos por aqui, meu, gente Tchau Três com mais um clara Obrigado.